Olha, aquela roupa que foi usada para serviço de construção, de jeito nenhum, a senhora deve colocar na máquina de lavar. Aqui, olha, meu marido foi quebrar o galho lá em cima, que choveu muito em São Vicente, e ele foi arrumar umas telhas e passar, olha, tá vendo? Manta asfáltica, aquele passou branca, meu filho preferiu comprar branca para refletir o sol, né? Então, aqui é manta asfáltica, gruda pra caramba, né? Então, essa roupa, senhora, você não deve misturar em sua máquina de lavar, então o serviço é aquele mesmo, deixa de molho, isso ficou de molho de um dia para o outro, vai tirando a água, vai trocando a água, se precisar, coloca mais sabão, isso aqui é mais sabão, e vai fazendo assim, sucessivamente, trocando a água, trocando a água, depois põe no varal, secar. Agora, esse produto ficou coladinho, produto bom, viu? Veda bem. Esse produto ficou coladinho na mão do marido, o que que ele fez? Na mão dele, ele pediu óleo de cozinha e um pouco de açúcar, esfregou uma mão na outra e tomou banho normalmente, né? Lavou a mão, ficou sem o produto na mão, tá? Porque o produto gruda mesmo, o produto é bom, é pra isso mesmo, pra ir lá pro telhado, né? Eu coloquei duas medidas, coloquei duas medidas dessa, né? Depois que eu esgotei toda aquela água que passou a noite, né? Que já tinha duas medidas de sabão ou três. Não posso usar, não posso fazer lavagem na máquina de lavar de jeito nenhum, que ela veio imunda, com cocô de pombo, né? Apesar que o que veio com cocô de pombo foi a blusa que o marido mandou jogar fora, porque sabe que pombo traz doença, né? A calça, ele não falou nada, não. Então, acho que não deve ter tanto esse problema, não. A blusa, assim, que ele ficou abaixado lá no telhado, deu problema, assim, ele mandou colocar no lixo. Então, esse aqui que eu posso lavar, eu já deixei de molho de um dia pro outro, já esgotei toda aquela água, tô trocando com duas medidas, depois o que que eu vou fazer? Deixar uns dez minutinhos, uma meia horinha, dez minutos não, de quinze minutos a meia hora, isso, o sabão agindo, depois eu tiro toda a água, deixo na água limpa e depois penduro, só isso. Passou da hora, deixei muito mais do que meia hora, já é de tarde, já é de manhã, vou tirar a água, na realidade, vou tirar toda a água, vou esgotar tudo e vou pendurar. A calça usada em trabalho pesado lá no teto, já está escorrendo no varal. Agora é só aguardar secar e usar de novo pra outro serviço pesado.